O governo debateu hoje com a sociedade o segundo plano de agroecologia e produção orgânica. Ao vivo do Palácio do Planalto, o repórter Paulo Laçava tem as informações. Paulo, uma boa noite para você. Boa noite, Aline, a todos que nos assistem na TV NBR. O encontro Dialoga Brasil Agroecológico vai até sexta-feira aqui em Brasília, período no qual o governo federal vai reunir sugestões de movimentos sociais ligados ao campo e produtores rurais. Com essas sugestões vai ser elaborado o segundo plano nacional de agroecologia e produção orgânica para o período 2016-2019. A produção orgânica é aquela que não utiliza agrotóxicos. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Miguel Rosseto, destacou os avanços que ocorreram no setor nos últimos anos. Esse seminário que vai pensar o futuro a partir da experiência adquirida, a partir da prática exercitada por todos nós, nós saímos dessa experiência planejando um futuro, incorporando novas agendas, novos temas, para consolidar o nosso grande programa de futuro na produção agroecológica e orgânica do nosso país. Nós avançamos, avançamos no crédito, avançamos na assistência técnica, avançamos na pesquisa, avançamos no instrumento de comercialização, vamos aprofundar isto aqui, vamos ampliar a nossa relação com os nossos territórios, vamos incorporar cada vez mais as culturas e os saberes populares dos nossos territórios, vamos estimular cada vez mais a boa pesquisa da Embrapa, de tal forma que uma forma de produção agroecológica seja, de fato, cada vez mais uma extensão e uma expansão de um modo de produção agropecuária em todo o nosso país, e não, como vários colocaram, um pequeno nicho ou uma forma de produção à margem de um grande processo de produção no nosso país. O primeiro Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica foi lançado em 2013 pelo governo federal, com 125 ações previstas até este ano. Já foram investidos, nesta primeira etapa do plano, 7 milhões de reais. 75 mil famílias receberam assistência técnica para converter a produção convencional para a modalidade agroecológica, e isto ocorreu em 50 mil unidades de produção, que acabaram convertendo a produção convencional para a produção orgânica, que é mais sustentável. Voltamos com você no estúdio, Aline. Ok, Paulo Lassávia, muito obrigada pelas informações ao vivo e direto do Palácio do Planalto.